Olha só, gente, faz uns dois ou três dias de todo mundo comentando sobre isso e eu tô meio atrasado, cara, porque eu tava doente. Quer dizer, eu ainda tô doente, tá ligado? Nesse momento eu tô sacrificando a minha saúde pelo teu entretenimento. E tu ainda não quer dar o like, cara, olha a falta de respeito. Mas é sério, eu acho que eu vou passar uma visão bem interessante que talvez alguém aí não tenha visto, me ouve. Tem uma influenciadora que eu não conheço muito, cara, não acompanho sobre ela. Mas sempre que eu vejo alguma coisa, essa coisa não parece muito legal não, sabe? Camila Loures. Como eu falei, eu não sei nada sobre ela, cara, eu só sei que ela faz parte do podcast. E esse podcast aí ficou muito famoso, mas tudo que eu me lembro quando eu vejo esse nome, são aquelas perguntas absurdamente desconfortáveis que essa mulher aí fez, cara, pro Whindersson Nunes. Só pra, sei lá, cara, fazer alguns cortes assim e viralizar, sabe? Porque, tipo assim, a expressão Ricardão mudou, né, pra Vitão. Ela mudou, ela mudou. Quando alguém quer talaricar, fala, ó, Vitão. Foi realmente bem difícil de assistir isso tudo. Mas a Camila é realmente uma influenciadora muito famosa. E geralmente com isso, sabe, olha aí se tanto no seguidor, tanto no Instagram, no YouTube, a gente pensa que ela tem uma responsabilidade maior. Até porque tem muita gente seguindo a opinião dela e tudo mais. E, é, mano, era pra ser. É que tá todo mundo falando agora que ela foi super irresponsável, mas ao mesmo tempo tem algumas poucas pessoas do lado dela também. Então eu acho que vai ser bem interessante ver essa história aqui. Mas antes, pessoal, olha só que eu vou falar o Wondershare Filmora 10. Na verdade, agora o Filmora atualizou e é o Wondershare Filmora 11.3 já. Eles simplesmente não param de atualizar. E com essa atualização agora o Filmora 11 não é só mais uma ferramenta de edição de vídeo, mas sim, uma plataforma de edição. Ele traz uma academia pra criadoras onde tu pode interagir com outros criadores e também ter uma criatividade mais inteligente. Vai virar tipo o Jimmy neutro da edição, tá ligado? Dentro do Filmora, o pessoal tem mais de 400 efeitos de áudio e vídeo e é realmente ideal pra quem tá começando a editar. Porque é muito fácil, sabe? Mas também pra quem é mais experiente, o pessoal tem como usar alguns plugins do OpenFX. Que é nível assim, Hollywood. Com a autossincronização do Filmora, tu pode, sem esforço nenhum mesmo, alinhar automaticamente o áudio e o vídeo gravado por várias câmeras da mesma cena. Isso aí é muito complicado de fazer na mão, hein? Além disso, também tem a rampa de velocidade no Filmora e também mais um monte de novos efeitos que eles não param de atualizar. Um novo efeito absurdamente interessante mesmo é a fala pra texto. Que literalmente isso aí legenda automaticamente o vídeo. É genial, mano. É muito prático, olha só. Eu realmente acho que isso aí não tem em nenhum lugar, só no Filmora. Meu Deus, já é 11.3. Se tu quer editar, é realmente o Ondershare Filmora. Muito obrigado por essa parceria e o Filmora tamo junto. Link aí embaixo, pessoal, e bora pro vídeo. Vamos começar então pelo começo, que é esse Stories aqui. Antes de eu dar play, mano, eu quero que vocês assistam o Mutado aqui junto comigo. Pra gente pensar, olha só. Claramente dá pra ver que ela tá muito abalada, né? Chorando e tudo mais. E no começo, antes de eu escutar realmente o vídeo, sabe? Eu fiquei pensando, cara, o que aconteceu? Será que ela foi assaltada no Uber ou alguma coisa assim? Porque diz ali que é desesperador. Então, realmente doideira. Eu simplesmente entrei no Uber. Caraca, eu nunca passei por isso, gente. Nunca. Que desesperador. Desesperador, mano. Eu confesso que eu acho que eu nunca usei essa palavra pra mim, tá ligado? Mas quando eu for usar, cara, vai ser realmente por um motivo desesperador, tá ligado? É que assim, o que aconteceu que vocês já devem saber. É que essa menina aí, ela pegou um Uber. E o carro tava com as janelas abertas lá por conta dos protocolos do Uber. Acontece que, aparentemente, ela tava com frio e ela pediu pra fechar. E segundo ela, foi isso que aconteceu. Ela pediu gentilmente ali pro cara fechar e ele falou que infelizmente não podia. Acontece que ela insistiu pra pelo menos ele fechar um pouquinho, sabe? Por conta do frio. E no fim, ele mandou ela embora do carro. Ele falou, eu não posso fechar. Pro protocolos do Covid. Aí eu falei assim, tá, beleza. Mas é porque tá muito frio. Eu posso... Tem como você fechar um pouquinho mais? Aí ele falou, eu vou parar aqui e você pede outro carro. Eu falei, não, moço. Por favor, tá tranquilo. Então, ele falou, eu vou parar o carro e você pede outro. Aí ele parou o carro. Eu falei, moço, por favor, pode continuar. Ele falou, desce com o meu carro agora e pede outro carro. A gente foi desesperada. Às vezes eu tenho noção, não. No meio de uma avenida em São Paulo. Na hora, o Luiz só saiu pedindo outro carro. Aí eu entrei no outro. Chegou rápido e a gente saiu. Então, supostamente, ele deixou ela numa avenida ali em São Paulo. E o Luiz, seja lá quem for Luiz, mano, não sei. Pediu outro Uber e o carro chegou rapidão e eles foram embora. Realmente, eu acho que é uma situação bem desconfortável, né, cara? Um Uber, assim, pedir pra te sair do carro dele. Só que o negócio de desesperador, mano, será mesmo? Tipo, ela tá numa cidade movimentada. E pelo que ela falou, parece que ela conseguiu um Uber novo ali em menos de dois minutos. Não é como se o antigo Uber tivesse deixado ela em um lugar ruim também. Não é como se ela estivesse passando perigo, sabe? Sei lá, mano, era de madrugada e ela não conseguiu outro carro. Mas também, quem sou eu pra falar do sofrimento alheio? Às vezes, isso aí também abalou muito ela, tá bom? Só que se fosse só isso, mano, um desabafo, tá ligado? Ali pros fãs, beleza, mano. Mas definitivamente não foi, olha só. Enquanto ela fazia esse drama dela, literalmente ela tomou uma decisão de, mano, tá vendo isso aqui nesse story aqui? É literalmente o nome e a foto do Uber que dirigiu com ela? Pois é, ela divulgou a foto do cara e vocês estão vendo borrado aí, obviamente, né? Mas não, mano, ela não censurou. Mas e se eu falar pra vocês, cara, que eu tenho quase certeza mesmo que tudo isso aí, toda essa história, Desde o início, eu acho que ela só queria viralizar, sabe? Fazer um draminha. Tipo, nossa, o Uber tá me maltratando. Deixa eu mostrar ele como um vilão absurdo. Porque também ela fez outra gravação, essa aqui, que mostrava o rosto do Uber. E sim, não tava censurado, tá? Vocês perceberam o que ela fala bem no começo ali, mano? Esse cara aqui, ó. Certamente a estratégia dela foi a seguinte, deve ter rolado um desentendimento ali dentro do carro? Mas será que realmente o Uber, ele foi tão bobo assim de cara? Ela pediu pra fechar o vidro. Beleza, ele falou que não podia. Precisava pedir pra ela sair do carro? Certamente eu penso que ela ou alguém no carro deve ter insistido ou ter falado algo mais ali. Porque, olha, esse mano aí, ele trabalha no Uber há cinco anos. E ele tem uma nota, mano, maravilhosa. Será que alguém realmente acredita que, tipo, se ela tivesse pedido ali gentilmente pra ele levantar o vidro? Ou insistido de uma maneira normal? Ele iria querer tirar uma passageira do carro? Eu acho muito improvável, sabe? Eu acho que deve ter rolado algo a mais. Mas mesmo assim, ela viu a oportunidade. Ela saiu do outro Uber lá e foi fazer story chorando. E depois eu fico pensando, tipo, ela botou filtro pra fazer esse story, mano? Por qual motivo? Porque ela achava que ia viralizar e viralizou mesmo, né? Acontece que os instagramers não gostam de aparecer sem filtro, pessoal. Inclusive, me segue no Insta, mano. Eu tô com quase 40 mil seguidores. Falta só tu me seguir. Só que ela não teve a noção que as pessoas iam usar o seu cérebro. E perceberam que não tinha muito sentido, sabe? Ela era desproporcional. Mesmo que supostamente o Uber tenha sido uma pessoa, assim, totalmente irritada, sabe? Que tratou mal. Não é por isso que tu vai pegar a foto do cara, o nome do aplicativo? Também uma gravação sem permissão e botar no teu Instagram onde tem 17 milhões de seguidores. Pra vocês terem noção, mano, porque é muito difícil, sabe? Mensurar números. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. 17 milhões é quase 3 vezes a população do Rio de Janeiro, mano. É sério que tu vai expor o cara pra tanta gente, assim? É claro, é óbvio, gente, que desses 17 milhões aí não é todo mundo que acompanha ela diretamente e tal. Mas, pô, é muita gente. Na parte também que ela falou que ele deixou ela numa avenida. Isso parece bem forte, né? A gente imagina um Uber largando ela no meio da rua, assim, sabe? Sai do meu carro. Pô, aí sim é realmente bem preocupante. Do mesmo jeito, eu acho que tu não tem que expor o cara jamais, mano. E sim entrar em contato com o Uber, pelo amor de Deus. Mas essa também nem foi a realidade. Na hora que ela gravou o cara ali tentando lacrar, mano, por algum motivo. Dá pra ver que não tem barulho nenhum de fundo. E também eles parecem estar na frente de um hospital, alguma coisa ali. Que avenida é essa, mano? Totalmente tranquila, sabe? Que não tem barulho, que é totalmente calmo. Numa avenida não tem, sei lá, mano, barulho de carro e coisas assim? Eu não sei, mas eu acho bem estranho, tá? Obviamente, todo mundo no Twitter, cara, não gostou disso. E, na verdade, todo mundo começou a cobrar a Uber pro cara não ser demitido. E daí começaram a sair um monte de relatos, assim, que o Uber tinha perdido o emprego dele. Que tinha sido banido e tal. E isso aí realmente tava sendo desesperador para o Twitter. Tô brincando, mano. Mas a Uber agora tá respondendo todo mundo e falando que isso não aconteceu. E assim, eu acho bem tranquilo ela fazer um desabafo. Tudo bem ela chorar ou o que for, cara, em relação a uma situação ruim. Só que expor o cara e querer fazer todo esse drama de cancelamento, mano, isso não é saudável. Imagina só se o público caísse nessa ideia. Se o público realmente fosse atrás desse Uber aí, mano, cancelasse ele e tudo mais. O cara ia perder o emprego dele, tá ligado? Eu acho muito engraçado também que ela botou, tipo, não sei se ele tava tendo um dia difícil. Pô, mano, que dia que é fácil pra um trabalhador assim, sabe? Ainda mais quando os clientes fazem isso aqui, olha. Disclaimer que eu não tenho mil por cento de certeza, cara, se essas prints são reais. Mas olha só. Nesse story aqui, no outro dia, o Uber tinha acabado de chegar e ela tava deitada ainda. WTF? E nesse outro aqui, o cara aparentemente tinha derrubado todinho no banco do Uber. Então, é, todo dia é bem difícil lidar com pessoas sendo um trabalhador. Mano, aparentemente, pelo que eu li, ela entrou em contato com o cara. E meio que eles se acertaram, eu não sei. Imagino que ela tenha dado uma boa grana pra ele. Porque se ele quisesse processar ela, mano, eu acho que fácil, fácil, ele ganhou o processo. Eu não desejo mal pra ela, mano, mas realmente ela errou muito feio. Porque ali, mano, não foi um desabafo. Foi um show de alguém que, na minha opinião, mano, queria se aparecer, tá ligado? E conseguiu. Foi bem comentada, né? Eu quero muito a tua opinião nos comentários, então deixa aí. Dá like e se inscreve porque a gente tá com quase um milhão e meio de inscritos, tá? É isso. Tchau.